Aaaaaaah! Nossa casa! Amor, aqui que nós seremos felizes. Eu tô muito feliz. Esse é o nosso ninja amor, nossa casa. Vou buscar a bolsa, peraí. Tá bom. Ai, que agonia. Pô, e você não jogou o buquê lá? Você esqueceu do buquê. Ai, a gente esqueceu. Na hora é tanta coisa, né? O pessoal também tava agoniado. Vou colocar no vaso de flores, já volto. Tá bom. Ai, desfazer isso aqui logo. Ai, que calor. Vai amor, que que você tá fazendo? Não, eu tava desarrumando a bolsa. Joguei as coisas aqui porque, nossa, tô tão cansada. Eu já quis desfazer logo. É, mas tem o quarto pra isso, né? A gente mal chegou em casa, já tá tudo bagunçado. Mas tá tudo bem. Eu vou arrumar pra você. Deixa aquele jeito pra você. Não, amor. Não precisa, não. A gente arruma depois, deixa isso aí. É o dia do nosso casamento. Eu tô. Você tem razão. É o dia mais feliz da nossa vida. Tô tão feliz. Vamos conhecer a nossa casa? Vamos. Vamos. Amor. Amor. Que? Vamos, amor. Eu tenho uma reunião séria. Vamos lá. O pessoal tá esperando a gente. Eles são bem sistemáticos no horário, entendeu? Já vou me arrumar. Eu preciso que você arrume isso aqui. Tá tudo jogado aí no chão, olha aí. Eu arrumar isso daí? Essa roupa em cima da mesa aqui, ó. O banheiro. Você deixou sujo na hora. Você não deu a descarga na hora que você saiu. Entendeu? Por que que tem que ser? Eu esqueci de dar a descarga, vai. Dar a descarga aí. Você tá aí já. Já deu a descarga já, minha filha. Tá tudo ok. Ó. Vamos lá. O que vai ser? Hoje tem que ser uma noite brilhante. Tá bom? E eu preciso que você esteja muito linda. Como sempre, tá bom? Mas, ô. Será que dá pra você arrumar essa roupa que tá aí jogada aí no chão? Você quer que eu fique linda ou você quer que arruma que... Faz o que der pra fazer, por favor. Ah, eu vou me arrumar agora. Hoje é uma noite especial pra mim. E eu preciso que você esteja assim, ó. Fantástica. Mas dá pra ser fantástica arrumando também as coisas aí, tá bom? Rapidão, amor. Rapidão. Ai, noite especial. Toda noite é especial. É incrível. Eu vou terminar de assistir isso aqui. As horas, meu pai. Eu vou ter que... Amor. Tá pronta? Você não passou aquela minha camisa, hein? Tive que pegar uma improvisada aqui. Amor, você ainda tá aí? Ai, me deixa. Eu tô perdida. Você tá com cólica? Você tá com problema? Você tá com alguma coisa? Quer que eu compre um remédio pra você? É porque a hora tá passando. Vamos lá, minha filha. Tá, eu só vou passar um batom aqui. Porque eu vou usar uma sandália. Só falta isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. E essas roupas aqui, amor? Tô aí, né? Você tirou lá do sol, mas você não dobrou. Você não colocou no guarda-roupa. Pelo menos eu tirei do sol. Porque se depender de você, ia ficar 15 dias útero aí. Não, você sabe o que eu faço, né? O negócio é que eu trabalhar e tenho que chegar em casa e ainda tenho que fazer todas as coisas ainda, né? É, todas as coisas. Se tivesse feito todo mundo tá doísmo. De novo em cima da cama. Aqui, toma um batom. Bora, tô pronto. Caramba, cara. Eu que pensei que ia ser mais tranquilo depois que casasse, bem o que minha mãe falou, velho. Minha mãe falou. Cuidado. Olha se ela gosta de fazer as coisas. Olha se ela é zelosa. Olha se ela é zelosa. Pergunta se eu olhei. Olhei coisa nenhuma. Agora tem que lavar tudo. Tem que ajeitar tudo. É isso aí, querido. Vai embora. É desse jeito. Caramba, essa roupa tá até agora aqui, meu amigo. Ai, ai, ai. O que que é isso? Tudo sujo. Tudo pra organizar. Mas deixa com o papai. Papai aqui dá um jeitinho, né? Ô, é assim mesmo. Bem que minha mãe falou. Amor, você viu o controle remoto da televisão? Eu não vi não. Deve estar por aí, né? Pois é. Vai começar a minha série lá e aí eu não tô achando. Ai, procurando aquela bagunça ali. Nossa, tô com fome. Você já preparou a nossa janta lá? Janta? Você vai querer jantar? Tá. Mas como que você vê lá o que que tem? O que que é? Você não preparou nada? Eu vou pegar alguma coisa fácil então pra você estar na internet. Vê se eu faço um sanduíche. Opa! Massa! Sanduíche. É legal, hein? Todo dia não, mas assim, de vez em quando é legal, né? Todo dia também fazer arroz é difícil, né? Ah, mas arroz é todo dia mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não viu mesmo o meu controle? Será que não tá debaixo daquela bagunça lá? Você vai fazer ou não vai fazer lá o sanduíche? Então vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Corre, 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 corre. Ai, que saco, viu? Sanduíche. Você aqui que não compra? Esse suco de ontem, acho que dá pra aproveitar. O que eu tô comendo já não vai perceber. Aqui. Tá ótimo. Ótimo! Esse pano. Aqui tem a faca. Aqui. Aqui. Aí. Pra que a janta? E vai lá. Tá aí, ó. Psss, 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 psss. Peraí, peraí. Achei o controle. Olha só o tamanho de fome. O que que é isso? Qual é isso? Não era um sanduíche, amor? Ah, que tinha lá. Tinha manteiga, tinha pão. Desde quando que você quer um sanduíche, amor? Você quer um pão. O restinho de um pãozinho com manteiga. Você não vai querer, não? E cadê o suco? Ai, o suco eu esqueci. Nossa, cara. Eu tô com muita fome, mano. Ah, então vai lá pegar e come. É... Pois é. Vai lá, faz isso. Vai lá, faz aqui. Toda hora, toda hora. Vou lá pegar o suco. Se você do que eu. Que bagunça é essa, cara? Olha aí. Ô, Débora! Débora! Corre aqui! Que que é? Ô, Débora, que bagunça é essa aqui? Você mexeu o suco com isso aqui? Você passou manteiga no pão com isso aqui? Ah, peraí. É roupa pra lavar, é casa pra varrer. É um monte de coisa pra fazer. A gente trabalha a semana inteira. Tô cansado pra caramba. Ainda tem que chegar aqui. Ainda tem que fazer tudo. Você tá insuportável, sabia? Você tá insuportável. Você quer mandar até ver o que que eu uso pra poder passar manteiga no pão? É sério isso? Uma colher, um garfo, uma faca faz diferença? O que eu tô te pedindo, Débora, é só pra gente ter um pouquinho de organização, entendeu? É porque assim, eu fui criado de uma forma mais organizada um pouco, entendeu? Mais do que você. Aí o que que acontece? Eu não tô te pedindo pra você trabalhar pra mim. Eu tô te pedindo pra gente entrar numa colaboração. Porque eu tô muito cansado, não sei se você entendeu, mas olha, eu tô fazendo hora extra pra gente conseguir fazer as nossas realizações, entendeu? Eu tô extremamente cansado, extremamente exausto. Eu também tô cansada. Tô tão exausto que tá doendo meu peito, tá entendendo? Ah, eu não sei, tá sério. Pois é, eu queria ter um momento legal com você, mas aí eu tenho que parar o momento legal pra poder vir aqui consertar coisas que tá ficando na hora... Você para porque você quer. Tá ficando na hora do... Você para porque você quer. Agora vem com drama. Ai, vem com drama, é sério isso? Amor? 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 Para de fazer graça. Para de fazer graça. Eu vou ter que chamar a ambulância? Ai, o que que eu vou fazer? Olha, seu Edson, eu tô olhando aqui os seus exames e, realmente, o senhor precisa manter a calma. Ter um equilibriozinho. Você tá com um pico de estresse altíssimo e o senhor vai ter que começar a controlar sua alimentação. O senhor vai ter que desacelerar um pouco, começar a fazer uns exercícios, um cardiozinho. Enfim, senão tem que começar a repetir essa bateria de exame com a maior frequência possível, que não é o que a gente quer, né? Eu sabia. Não é possível que é só estresse, ele não bebe água, ele não se cuida. Ele tem que ir fazer alguma coisa. Olha, dona Débora, ele vai ter que começar a se cuidar. A senhora, assim, desculpa, seu Edson, mas ele se queixou aqui que ele anda sobrecarregado em casa. Então, a senhora vai ter que começar a ajudá-lo mais nas tarefas e nos afazeres, porque ele precisa realmente descansar. Então, quer dizer que tudo isso é por estresse? Eu não fiz nada demais aqui. Tá bom, eu entendi. Eu entendi. Olha, ele só precisa realmente ter essa desacelerada um pouco, porque senão vai ser tudo em vão isso daqui que a gente acabou de fazer. Ele precisa se cuidar, sinceramente. Tá bom? Ele vai se cuidar. Eu espero mesmo, não espero ver o senhor aqui tão cedo de novo, não. Tá? Promete pra mim que vai se cuidar, vai se alimentar, vai sim beber água. Sua esposa nesse ponto, ela tá certa. Então é isso, tá bom? Olha, amor, eu vou cuidar de você, tá bom? A gente vai conseguir dar uma volta por cima nisso. Amor, olha aqui o seu remédio. Obrigado, amor. Tem que tomar no horário certinho. Tá. Obrigado. Tenta descansar, tá? Tá bom. Eu vou dar uma ajeitada por aqui. Certo. Agora, nunca fiz isso na vida. Como que eu vou fechar isso aqui? Acho que agora sim vai. Tá indo. Acho que... Tá legal. Ai, foi. E agora? E agora? Gente... Tenta descansar. Ah... Nossa, eu deixava tudo pro Edson fazer. Realmente, eu não tinha noção do quanto que era pesado. Tô que eu não aguento mais. Falta mais isso. Tanto de papel essa necessidade. Acabou. Amor! 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 Olha ali! O que é isso? Que bagunça é essa, amor? Mas... Amor, eu juro que acabei de passar aqui. Eu acabei de limpar aqui. Será que eu tô ficando maluca? Não. Não. Realmente, tava limpo, amor. Foi eu que cheguei todos esses panos aí. Por que que você fez isso? Eu fiz isso. Eu fiz isso só pra te mostrar o quanto é ruim a gente deixar tudo limpinho e depois vem outra pessoa e bagunça. É ruim, né? Mas ó, você tá de parabéns, viu? Que você arrumou tudo. Tá perfeito. Tá me ajudando bastante ser guerreira, viu? E eu tô muito orgulhoso de você. Obrigada. Amor, eu prometo que a partir de hoje vai fazer tudo direitinho, viu? Não vai mais acontecer esse tipo de coisa. Promete? Prometo. Então vamos dançar um pouquinho. É só eu e você aqui, hein? Hummm. 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 Ai, que susto. Você não toca em mim, não. Essa é a moça? Claro que é meu. Seu que não é, né? Mas você tem certeza que é seu? Não, imagina. Eu estou blefando. Lógico que é meu. Cala sua boca e fica na sua, que hoje eu não tô pra pobre. Mas me dá um dinheiro, moça. Passar bem. Com licença. E aí, moça. Ai. É seu? Claro que é, né? Tem certeza que é seu? Sim, Caio, eu não vi. Ia ser de quem? Seu que não, né? Um ouro desse daqui. Mas eu aproveitei que o senhor não tem algo pra me dar, não? Um real? Dois? Tenho, tenho. Tenho algo pra te dar sim, com certeza. Que um imundo igual você, fedendo dessa forma, só tem que tomar um banho, né? Olha aí, ó. O que que eu tenho pra te dar? Olha, olha. Hum, agora melhorou. Afaça-me, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi. Eu acho que caiu. Não. Tem certeza. Meu? É. Eu acho que você tá se confundindo. Eu não uso o relógio. Não, mãe. É muito caro. Tem certeza que caiu o da senhora. Não, não é meu não. Obrigada. Pode ficar pra você. Se você não achar o dono, é claro. Não, mãe. Não é meu também não. Você tá molhado? O que que aconteceu? Longa história. Longa história. Mas a senhora tem algum real? Alguma coisa que não dá? Eu não tenho. Eu acabei de comprar isso aqui pra me almoçar. Mas faz assim. Pode ficar pra você. Tem certeza, amor? Sim, não vai me fazer falta. Muito obrigado, viu? Por nada. Agora eu tenho que entrar, tá bom? Tô atrasada. Tchau. Vixe. Beleza mais misteriosa essas caixas. Será o que é, hein? Meu dia já começou belíssimo olhando pra cara dessa idiota. Bom dia pra você também. Só se fosse antes de eu chegar aqui, né? Tava ótimo. É, porque depois que você chegou já estragou. Então nem vai ser bom. Tinha um ano que eu não via pra sua cara. E agora piorou. Não tem nada de bom. Ai, a bastarda. Sério. O que você tá fazendo aqui? Ai, eu não sei por que você tá fazendo direito assim. Fala direito, menina. Já fala com entonação de choro. Tem ninguém querendo chorar aqui não, tá bom? Cala a boca. O que você tá falando ainda? Você não tem nem autoridade de falar nada aqui. Não sei nem o que você tá fazendo aqui. Ai, que linda. Ai, que linda. Ai, que linda. Eprestável. Que isso, inútil. Desculpa. Eu sei desculpável. Eu sei desculpa. Eu sei desculpa. Eu sei desculpa. Eu sei desculpa. Oi meninas, o pai de vocês deixou cada uma dessas caixas ter um item muito importante para ele. Então cada uma de vocês vão ter que abrir essas caixas. Nossa, fala direito, não sabe nem conversar. Não sei nem por que meu pai te contratou, né? Inútil. Então, eu peço desculpas, é porque eu acabei de cair e eu vim correndo porque eu estava atrasada para falar com vocês, meninas. Está tudo bem, sem problema. Está tudo bem, sem problema. Vai ser inútil, menina, marmota. Claro que tem problema, tem que conversar direito, dá mais uma empresa dessa. Bom meninas, então agora eu vou pedir vocês para abrirem as caixas, tá? Tudo bem? Tem que ser ela mesmo, uma bastarda, essa songa monga. Então meninas, a Jai está com a Torre Eiffel, né? Onde representa com vocês... Senhorita Jai Marinho, pode colocar meu sobrenome por gentileza, tá? Ah, mas... Tá, desculpa. Representa, como você sabe, as empresas e os imóveis que o seu pai tem em Paris, na Espanha... Sim, já sei. E ao redor do mundo. Já sei. Tá? Vamos para a Gessiara, para a próxima? Então, Gessiara, o seu pai deixou também as coisinhas do cachorro, que ele ama tanto. Você sabe que o cachorro é o maior amigo do homem, né? Ele é fiel, né? E tudo que o ser humano sente, o cachorro sente. Aham, estou sentindo muito. Então... Fala sua boca, idiota. Então é um valor muito especial para o seu pai. Muito! Uma vacilha e uma coleira de cachorro. Meu pai sempre sendo mais embecil do que Jai. Então, Nayane, seu pai deixou o carro. E como você sabe, seu pai tem vários tipos de carro, né? Sim, muito lindo. Então, assim, é um valor muito especial para ele. E com certeza, eu acredito que algumas de vocês devem ganhar um carro, não sei. Isso aqui tem que ficar comigo. Isso aqui é meu. Você não... Me dá isso aqui. Me dá, me dá. Se fosse para você ser... Olha, se fosse para você ser eu estava bem aqui na sua caixa. Como não está, isso aqui é meu. Então tá bom. Parou, ímpar. E a gente decide. Par. Eu falei primeiro. Ímpar. Já. Pronto, querida. Fica na sua aí. Deixa quieta. Pode ficar. Meninas, tem que crescer. Meninos, rapaz, se comportem. Ai, só um minutinho que eu já volto, tá? Tá chovendo, vocês estão bebendo. Cala a boca. O que você está falando aqui aí? Você tem que falar nada, não. Eu estou com a biologista, não. Marmota. Papai? Você não estava viajando? Oi, minha filha. Tudo bem? Pega minha garrafa lá, marmota. Oi, minha filha. Bom. O que você está fazendo aqui? Cala a boca. Bom, já já eu vou esclarecer tudo para vocês. Porque, na verdade, isso aqui, apesar de parecer, não é nenhum joguinho. É uma prova. Hã? Sim. Porque eu queria conhecer verdadeiramente quem são as minhas filhas. Como assim? E eu tenho que dizer uma coisa. Eu estou extremamente decepcionado com vocês. Eu não consigo descrever o sentimento de vergonha que eu estou sentindo. Ah, pai, mas o senhor sabe que eu não gosto de brincadeira. Vai logo ao assunto aí direto, por favor, que eu não estou entendendo nada disso aqui. Parece que eu dei na cara dessa aqui agora, né? Gessiara, por favor, você é a mais velha, minha filha. Você devia cuidar da sua irmã e não fazer isso. Olha o tamanho dela para você. Você não tem vergonha na sua cara? E vocês só estão reforçando o que eu já provei através da prova que eu criei. Tá, papai, mas por eu ser a mais velha, né? Eu ando mais com o senhor, entendo mais das coisas. É, entendi que aqui é uma representação do que o senhor vai estar deixando para cada uma de nós, né? Então, por isso, por eu ser a mais velha e mais responsável, claro, eu tenho que ficar com os carros, com os imóveis, com as empresas, que eu sei liderar tudo. Não essas duas marrotas aqui. Opa, mas respeita. Olha aí o seu abacate. Você está parecendo um abacate. Ai, o que foi? Machucou? Aconteceu alguma coisa, amiga? Não, né? Chega! Mais respeito, por favor! Gessiara, sim, você é a mais velha. Mas, infelizmente, você não ganhou muita experiência com a vida. E outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta muito de cordões, né? Eu estou vendo que você tem um aí. Sim. E por acaso você está com um cordão diferente aí, que você, de repente, achou? Não. Ele te pertence? Não, é meu. Comprei, já tem tempos que eu comprei esse colar. E você, Jayana? Por acaso você está aí com alguma coisa, umas notinhas, que você, de repente, encontrou também? Elas são suas, na verdade? Então, hoje é meu devisório. Papai, acredita que eu encontrei um dono de notas. Então, nada mais justo do que ser meu, né? E você, Nayane? Encontrou algum relógio, por acaso? Eu até achei. Mas tinha um moço na rua. Ele falou que era meu, mas não é. Então eu deixei com ele. Qualquer coisa ele poderia vender. Pois é, minha filha. Está aqui. Foi esse relógio, por acaso? Isso tudo foi um teste. Infelizmente, vocês não passaram, minhas filhas. Quê? Sim. Vocês foram desonestas. A única que foi honesta, que agiu certo, foi a irmã de vocês. A irmã mais nova de vocês. Como assim? Palhaçada é essa, papai? Isso tudo era uma brincadeira? Ah, não. Por favor, né? Você sabe muito bem que a gente não tem tempo para essas brincadeiras. O senhor, não. E outra, estava no chão o dinheiro. Não tinha dono, não tinha ninguém próximo. Então, minha filha. Na verdade, tinha gente sim perto. Eu estava perto. Eu estava observando tudo. Esse dinheiro e esse cordão e esse relógio pertencem a mim. Mas a única que agiu certo, da forma que eu eduquei vocês, foi a sua irmã. E por isso, a partir de hoje, minha filha, você é a gerente da minha principal empresa. O quê? O que? Como assim? Essa bastarda? Nem capacitação ela tem. Você não sabe de nada. A não ser ficar com dó de tudo e de todos. Melhor não cuidar desse cachorro fulguento aí que ela vai ganhar de presente, que é o melhor que faz da vida. Enquanto isso, a minha viagem vem, né? Sheila, por favor, os documentos. Você preparou tudo, né? Sim, senhor. Obrigado, Sheila. Você é muito competente. Ah, tá tudo certo, sim. Bom, pra começar, eu bloqueei todos os cartões de crédito de vocês. Quê? Tudo. Ah, não. Sim. Se você quiser viajar, já é, não fica à vontade. Mas por sua própria conta. E olha, você não vai ficar sem nada, não. Vocês podem ficar com esse dinheiro que você pegou e com essa bijuteria. Aliás, é tudo falso. Até esse relógio aqui, ó. É falso também. Não, peraí. Você tá de graça, né? Nossa, mas que falta de respeito e consideração conosco, papai. Nós nunca trabalhou na vida. Não precisava fazer nada. O senhor tem. Cala a boca. Tudo falso. Olha isso. Olha, olha, pai. Pensa bem. Nós somos suas filhas. O senhor não pode fazer isso com nós. Entendeu? Conosco. Cala a boca. Tanto posso, como estou fazendo. E outra. Eu dei pra vocês o que ninguém pode tirar de vocês. Que foi educação. Eu investi na educação de vocês. Vocês têm formação acadêmica? Eu não entendo. Como é que você consegue falar um português desse jeito, Gessiara? Por favor, né, minha filha? Tenha dó. E outra coisa. Vocês vão começar a trabalhar. Porque de graça nem relógio trabalha, tá? Tem que dar a cordinha. Tem que colocar alguma coisa aqui dentro pra ele funcionar. Então, vocês vão atrás da própria conquista de vocês. Vocês vão começar do zero. Mas não faz. Vai fazer bem pra vocês. Isso é uma prova de amor do pai de vocês. Para com vocês. Amor? Eu, hein? Preferia que você me odiar. Se vocês quiserem, eu estou contratando um paciente. Cala a boca. Cala a minha frente, bananona. Eu te amo, minha pequena. Bem pequena, né, papai? É, minha filha, para com isso. Estou muito orgulhosa de você, viu? Muito orgulhoso mesmo. Obrigada. Amor, eu adoro esse... Papai, papai. Vem ver quem está na piscina, vem. Como assim, filho? Quem poderia estar na piscina? Vem ver. Como assim? Quem está na piscina? Quem, filho? Quem está na piscina? Ah, Sofia? Nossa, patrão. Desculpa entrar sem avisar. Eu não sabia que você ia chegar agora. Não, Sofia. Não tem problema, não. É que eu achei que era um estranho. O Vitinho fez surpresa. Falou que tinha alguém na piscina. Eu não sabia que era você. Mas pode ficar à vontade aí, tá bom? Pode ficar à vontade de nada. Pode sair da piscina agora. Onde já se viu empregadinha na piscina? Sem avisar ainda? Pode entrar para dentro de casa e fazer minha comida. Que isso, amor? Não fala assim com ela. Ela é tão boazinha, um feijão tão gostoso. Não precisa falar assim com ela. Ela é gente boa. Se ela quiser usar a piscina, ela pode usar. Ela está tudo bem. Calma, respira, inspira. É isso, tá bom, amor? Ô, Júlia, fica tranquila. Não precisa tratar uma moça assim. Ô, Alexandre, você não acha que você está sendo muito bonzinho com ela, não? Ela é só uma empregada. Essa biscate, essa pobretona. Ô, Ingrid, não precisa disso. Olha a barbaridade que você falou na frente do nosso filho. Que não precisa disso, Alexandre. Você viu ela na piscina. É um absurdo isso. É um absurdo. Olha só, fica aí com o seu filho, enquanto eu estou indo embora, tá? Tá calor. Eu não preciso ir embora. Papai, papai, vem aqui. O que foi? Você viu como ela é bonita? Quem? A... A Sofia. A Sofia? É, filho, ela é bonitinha. Ela é a nossa empregada, tá? Ela é a nossa empregada. Você tem que entender isso, tá bom? Eu gosto muito dela. Tá. O pai vai preparar o almoço lá, tá? Tá bom. Tá aí. Você viu? Você viu? Você viu o quê, Vitor? O que que você viu? Ó, você tem que ficar parando com essas palhaçadas, senão daqui a pouco você vai... Vai dar ruim pro meu lado, Vitor. Para com isso. Isso é besteira. Você sabe que meu pai te acha muito linda. E ele vai ficar com certeza com você. Vitor, eu já falei pra você parar com essas graças. Ou seja, você vai acabar me arrumando o problema, sabia? Um dia, você e meu pai ainda vão ficar juntos. Pode anotar o que eu tô te falando. Ai, Vitor. Olha só, Vitor. Vai lá. Senta na mesa que eu vou levar alguma coisa pra você comer. Tira isso da tua cabeça. E para que você é bobo. Vai, vai. Tá bom. Vitinho, adivinha o que eu fiz? Bolinho de chocolate que você ama. Prova, vê se tá gostoso. Ó, o aviãozinho. Gostou? Hum, que bom que você gostou. Ai, meu filhinho, quero que saudade de você, Vitor. Tá gostando? Ô, Sofia, já que você não tá fazendo nada, traz o suco pra mim, bem açucarado, tá? Opa. Aqui, ó, o suco. Olha o suco que você pediu. Docinho. Docinho, hein? Que suco ruim. Você não sabe fazer nada mesmo, né? Vai trocar esse suco que tá horrível. Calma, amor. Desculpa, eu vou trocar. Obrigado, viu? Ah. Tá vendo só, amor? Tá vendo só? Isso é roubo dela que tá trabalhando aqui? Não é. Olha só aqui, ó. Que absurdo isso. Desculpa. Tá vendo, Vitor? O que você faz? Eu não fiz nada. Não fez nada, né? Eu não vi você fazendo nada, não. Bora, vai pro teu quarto. Mas eu não fiz nada. Tá, mas vai pro teu quarto agora. Bora. Vou te ajudar. Essa cadeira tá difícil, né? Vai. Já ficou de castigo, né, Vitinho? Por que você fez isso, hein? Fala pra mim, bebe. É porque eu quero que você fique com o meu pai, não ela. Vitor, claro que não. A gente somos de um mundo diferente. Eu sou a empregada, ele é o patrão. Você sabe que não dá certo. Não pode acontecer isso. Mas isso não tem nada a ver. Eu quero que você fique com ele. Eu não gosto dela. Mas por que você não gosta dela, Vitor? Não tem nada a ver. Tu pai gosta dela. Então, é porque teve um dia que eu tava descendo as escadas. Eu ia pegar alguma coisa pra mim beber na cozinha. Só que aí, eu vi um homem entrando. Esse homem parou e depois abraçou ela por trás. Eu não vi muito direito. Mas foi isso. Aí, eles estavam conversando. Ele falou pra ela, perguntou, na verdade, quando ela ia se livrar do meu pai. Que eles queriam pegar o dinheiro todo do meu pai e fugir os dois. Aí, eu fiquei muito assustado e saí de lá. Mas eu vi eles falando sobre isso. Nossa, Vitor. Mas por que você não me contou isso antes? É uma coisa muito grave. Eu sei, mas eu fiquei com medo que ninguém acreditasse em mim. Eu tenho um plano. Eu espero que o seu plano seja muito bom mesmo. Senão, meu pai vai achar que a gente tá junto nessa. E aí, ferrou. Confia em mim, Vitor. Vamos lá que eu tenho um plano. E eu já sei o que eu vou fazer. O Otário já saiu daqui, não tá aqui em casa. Nem aquela empregada chata, nem o filho chato dele. Você pode vir pra cá pra gente ficar aqui. Aliás, eu tô com muita saudade de você. Tá bom, tô te esperando então, amor. Beijo. Vem logo, tá? Tá bom, beijo. Oi, amor. E aí? Tava te esperando, hein? Tá vendo, papai? Eu te falei. Eu não tô acreditando nisso, Vitor. Eu não tô acreditando que essa mulher fez isso comigo. Vamos lá. Que palhaçada é essa aqui? Calma, calma. Calma, não é nada disso, amor. Calma o quê, rapaz? Levanta do meu sofá, rapaz. Levanta do meu sofá. Tira a mão de mim. Vai correr, não. Tu não vai correr, não. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tu não vai correr agora, não, rapaz. Tu vai ficar aqui, na frente do meu filho. Tira o ventinho daqui. Tira o ventinho daqui. Amor, calma. Eu posso explicar. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tu não vai correr, não, vagabundo. Amor. Tu não vai correr, não. Eu posso explicar tudo. Foi ela aí, ó, que ficar o quê? No meu sofá, na frente do nosso filho! Foi mal entendido, amor! Eu não quis fazer isso! Mal entendido, Ingrid! Na minha casa, quando eu falo que vou trabalhar, você faz isso! Me perdoa, por favor! Sai daqui, meu irmão! Sai daqui! Sai daqui! Amor, me perdoa! Que te perdoa! Eu nunca vou te perdoar! Por favor, amor! Não tem por favor, não tem mais gracinha, Ingrid! Sai da minha casa agora, tá escutando? Sai da minha casa! Sem certeza, amor, que você foi... Tira a mão de mim! Sai daqui agora! Às vezes, não percebemos o que merecemos. Dê valor à família. Lembre-se, a família é sempre em primeiro lugar. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, teu mendigo idiota? Não, não, não! Não, não, o quê? Não! Tá tirando o pão do meu filho? Não! Não, o quê? Não, a moça, a moça, senhor, a moça colocou o pão, uma coisa esquisita no pão. Ela colocou alguma coisa esquisita no pão. Que coisa esquisita, meu irmão? Que moça você tá falando? Não come esse pão, não, senhor! O que que tem desse pão aqui? Não come ele, não! Ô, Júlia, vem aqui agora! O que que tá acontecendo aqui? Que história é essa de negócio no pão? Colocou negócio no pão? Bora, Júlia, vem aqui! Bora, Júlia, vem aqui! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo o quê, amor? Aí, ó! Foi ela! Foi ela! Foi eu o quê, amor? Eu não fiz nada! Alguma coisa esquisita nesse pão aqui, ó! Dá esse pão aqui! O que que você colocou nesse pão? Não coloquei nada, amor! Não come esse pão, não! Não come esse pão, não! Você é maluco? Você é mendigo! Eu tava louco na cabeça! Não, eu não vou comer esse pão, não! Eu pago o pão pra você! Eu pago o seu almoço! É claro que ele quer comer o pão, amor! Você não tá vendo que ele quer comer o pão? Olha só pra ele! Que lixo, meu irmão! Olha pra mim! Não come esse pão! Eu não vou comer! Dá, dá esse pão! Não! Eu vou te pagar o almoço! Eu vou te pagar alguma coisa! Não precisa fazer isso! Não vai comer esse pão! Ô, Vitinho, o que que aconteceu? Eu não sei, papai! Eu tava aqui comendo e ele jogou meu pão no chão! Ele não comeu o pão e ela colocou alguma coisa nesse pão! Eu não contei nada, amor! Você vai acreditar nesse pedido, Vitinho! Não vai ter ele na vida! Sai daqui! Leve esse pão! Leve o que você quiser e sai daqui! Não! Não vou embora, não, senhor! Não vou embora, não! Eu vi! Ela colocou alguma coisa estranha nesse pão aqui, ó! Alguma coisinha! Não sei te dizer, mas eu tenho certeza do que eu vi! Você não pode deixar seu filho comer esse pão! Eu não vou comer esse pão! Ela colocou alguma coisa nesse pão! E aí, amor? Quer mais forte, filho? Quero! Não, tá bom! Senão você vai cair! Ó! Eu vou ter que trabalhar, tá bom? Tá bom! Você vai cair com o Vitinho! Vitinho, você vai ficar com essa boa drasta, tá? Tá bom, papai! E aí eu vou trabalhar! Pode ficar com ele aí até a hora que você quiser! E depois a gente se encontra pra jantar! Ah, tá bom! Então eu vou ficar aqui e vou deixar ele aproveitar um pouco! Pode ser? Tá bom! Deixa eu dar um beijo no meu outro filho aqui, que vai nascer! Hum, que eu não vejo a hora de ver ele chegando! Hum, deixa eu ver! Fala com o papai! Tá tudo bem? Tá bom! Você vai ficar com baixo com a palavra, né? Se você chutar, você me avisa, tá? E aí, Vitinho? Oi! A criança vai ficar até que horas, é isso? Você tá começando até o prato! Mas daqui a pouco a gente vai embora! Eu vou brincar ali! Tá bom! Fica mesmo! Aproveita, tá? Aproveita bem seus últimos dias! Sim! Ai, ai, ai! Aproveita bastante! Seu dia tá chegando! E aí, Vitinho? E aí, Vitinho? O que você vai fazer, hein? Tinha, eu vou sentar ali pra comer meu pão, tá bom? Ah, tá! Vai lá mesmo, pra você não ficar com fome, tá bom? Tá bom! Fome tudinho, hein? Amor, vê se eu esqueci minha carteira aí, por favor! Amor! Deixa eu ver! Não tá aqui, não! Não? Cadê o Vitinho? Ah, o Vitinho foi sentar ali! Eu vou encostar aqui, pra poder ficar observando ele, né? Tem! Mas o que que houve, amor? Eu pensei que eu tinha esquecido a minha carteira, agora eu preciso achar ela! Não sei se eu perdi aqui na praça, o que que aconteceu? Amor, ele não... O que que ela lhe... O que que ela lhe... O que que tu tá fazendo? O que que tu tá fazendo, teu mendigo idiota? Não, não, não! Não, não o quê? Não! Tá tirando o pão do meu filho? Não! Não o quê? Não, a moça, a moça, senhor, a moça colocou o pão, uma coisa esquisita no pão, ela colocou o pão... E foi isso, e foi isso que aconteceu, senhor! Ô, Júlia, eu não acredito que você fez isso! É mentira, amor! Como é que você vai acreditar num mendigo desse? Come esse pão, então! Não, senhor, só comer esse pão, pode acontecer alguma coisa comigo... Eu não vou comer, não, senhor! Me dá esse pão aqui! Não come, não, senhor! Eu não vou comer, não, tô cheirando! Ô, Júlia, vem cá! O que é que não tem nada nesse pão, de verdade? Come esse pão, Júlia! Come esse pão! Ô, você tá doido! Como é que eu vou comer esse pão? Esse pão caiu no chão, pode me dar uma bactéria! Você esqueceu que eu tô grávida? Eu não posso! Come esse pão, Júlia! Não, eu não vou comer esse pão, não! Tá doido? Vou lembrar que você tá com sujeira no chão, verme, bactéria, tudo junto! Come você, dá pra um mendigo comer! Senhor, eu acho que eu sei como a gente pode resolver essa situação! Ó, já que ela não quer comer o pão, eu não vou comer o pão também! E o senhor não vai comer o pão? Não é pra comer o pão! É, olha a bolsa dela, senhor! Eu acho que tem alguma coisa lá que pode, pode, pode incriminar ela, senhor! Olha, olha lá! Pode olhar na bolsa dela, senhor! Bolsa dela? Eu, eu vou te escutar, homem, digo esquisito! Mas que audácia, amor! Que audácia, o quê? Deixa eu ver essa bolsa aqui! Deixa eu ver o que tem nessa bolsa! Júlia! Você tentou acabar com o meu filho, Júlia! Aí, ó! Que que é isso? Me explica isso aqui, Júlia! Me explica isso aqui agora! Eu vi! Ai, amor, quer saber? É isso mesmo! Eu não aguento mais essa criança chata, tá? Mas por quê? O meu único filho é esse aqui, ó! Que único filho? Só porque o Vitinho não é... Você não é mãe do Vitinho, não importa! Eu vou amar ele tanto quanto eu vou amar esse filho! E vou te falar, você vai criar esse filho agora sozinha, tá escutando? Eu não aguento mais essa criança no meu tempo todo! Tem que fazer tudo pra ele! Não importa! Vai ter que explicar as coisas! Você vai ficar sozinha agora! Vai embora daqui! Eu te ensino comigo mesmo! Vou! E eu não quero mais saber desse filho! Se vira pra que é ele! Vai embora! Tidinha, você não gosta de mim! Ai, garoto, eu não gosto de você não! Tá, então vai embora daqui! Vou jogar fora! Posso jogar fora? Pode, pode jogar fora! Maldigo, como é que é seu nome? Meu nome é João! João, muito obrigado por ter feito isso pela gente! Eu não entendo como te agradecer! Você salvou a vida do meu filho! E Vitinho! Tá, tudo bem! Tá tudo bem! Então, prato de comida já me ajudar muito! Eu vou te ajudar! Eu vou ajudar você a arrumar um emprego! E a virar uma pessoa digna! Eu juro! E Vitinho, o papai nunca mais vai trocar você por mulher alguma, tá? Me desculpa! E João, muito obrigado também por ter salvo a vida do meu filho, viu? Eu vou te arrumar um emprego! Eu prometo, tá bom? Muito obrigado, senhor! De nada! Vou dar uma reciclada, tá bom? Tá bom! Então me acha aqui na praça! Vai lá! Não suporto essa mulher! Olha, senhor Benedito, a documentação já tá toda pronta! E agora eu só preciso coletar a assinatura de vocês dois! Ok, tudo bem! O que é isso? O que é isso, senhor? O que é isso? O que é isso? O que você tá fazendo? Não! Calma! 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 Coloca! Calma! 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 Ajuda, Danilo! Ajuda! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Calma! Calma! Onde você fez isso comigo? Eu não posso nem andar! Calma! Calma! Vem, calma! Tá tudo bem? Espera aí! Tá tudo bem? Que graça! Ai, eu fiz isso mesmo! Você merece! Você é uma dissimulada, tá bom? Minha filha, o que é que tá acontecendo? Você tá com um juízo normal! Você não tá enxergando, não? Ela simplesmente quer larapiar o seu dinheiro todo! Filha, mas não precisava você jogar ela na piscina e outra coisa! Passa pra dentro que eu quero conversar! Eu quero conversar com você! Acredita em mim, pai! Eu quero conversar! Passa pra dentro, Madu! Passa pra dentro! Meu bem, eu já volto, tá? Olha isso, Benedito! Isso é assunto familiar! Eu vou deixar vocês resolverem isso e vou dar o fora! Só me desculpa, tá, seu Danilo? Sem problema! Sem problema! Meu amor, eu já volto! Eu já volto! Vai! Olha! Madu, o que é que tá acontecendo? Me fala! Me fala, por favor! Pai, eu só tô te ajudando! Você não tá enxergando isso, não? Ó, não precisa você ficar desse jeito! Essa mulher sempre te tratou bem! E outra coisa, ninguém, ninguém vai ocupar o lugar da sua mãe aconteça o que acontecer! Bando de idiota! Eu odeio essa família! Mas é lógico que eu tenho que ficar com o dinheiro desse velhote! Mas aquela pirralha! Molhou! O contrato! Eles vão pagar! Que bela atriz! Atriz de milhões! Ai, eu não ando! Que dó de mim! Agora deixa eu construir meu papel, né? Eles já devem estar vindo aí! Amor! Pai, você nunca me entende! Não tem nada a ver com a minha mãe! Eu sinto, sim, falta dela! Muita falta dela! Mas você quer saber? Você fica com essas mulheres aí! E eu acho que você que nunca superou, pai! Você nunca superou a minha mãe! Fica fazendo isso tudo! A única coisa que eu tô tentando fazer é você abrir os olhos e ver a situação que você se encontra! Madu, você tá falando coisas que você não tem como provar! Eu tenho sim, pai! Eu tenho como provar! Olha isso aqui! Ela tá enganando o meu pai! Ela tá enganando! Tá vendo, pai? Você tá vendo? Filha! Eu não acredito que aquela mulher fez isso comigo o tempo todo! Mas, ó! Isso não vai ficar assim! Isso não vai ficar assim! Eu vou resolver isso agora! Calma, pai! Lorena! Como é que você faz um negócio desse comigo? Como é que você faz isso me enganando? Mostra quem você realmente é! Mostra porque eu já sei tudo! Eu vi aqui a gravação! Sabe? Mostra quem você é! Posso mesmo! Eu tô de saco cheio de vocês dois! Tá vendo, pai? Ela se desmascarou tudo! Não fica assim! Calma o seu coração, pai! Calma! Eu fiquei com você por causa do seu dinheiro mesmo! Ou você acha que eu fiquei com você pela sua beleza física? Eu tenho asco de vocês! Se você quer saber! Lorena! Eu te dei tudo do bom e do melhor! Eu fiquei contra a minha filha por sua causa! Você me dava muito e pouco! E eu quero mais! Eu sou fina! Eu quero dinheiro mesmo! De vocês eu quero distância! Distância! Você tá me entendendo? Fora, Lorena! Eu vou sair mesmo! Fora! Mas não vou devolver nada que eu pedei de você! Porra! Deixa ela aí, pai! É o lugar que ela merece ficar! Eu te pego! Eu te pego! Você estragou meu plano! Que plano o quê? A polícia tá chegando aí! E o plano que você vai fazer vai ser lá dentro! Filha! Perdão, tá? Me perdoa! Você sempre tava certa o tempo todo! E eu tentando tapar o sol com a peneira! Tá? Me perdoa! Tá bom? Vambora, pai! Vamos! E você, sai da minha piscina e vai embora, Lorena! Eu nunca mais quero olhar nessa tua cara nojenta!